Foi publicada a nota agora às 19 horas e um minuto, diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto no início da noite desta sexta-feira, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de direitos humanos. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. A nota veio pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e faz questão de dizer que Silvio Almeida foi demitido. Na política, isso significa muito. A diplomacia foi deixada de lado. O presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de direitos humanos. Segue a nota, considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual.